Você gosta tanto de C.S. Lewis que gostaria de ler um trechinho de cada obra durante o ano todo? Então, o assunto do céu é pra você! Olá, Tolkien Talkers! Sejam bem-vindos ao nosso quadro mensal T.T. Lewis que aborda vida e obras do nosso queridíssimo Jack. Eu sou a Gabi Sautier, lá do canal Falei Com Amor, e eu sempre apareço por aqui com novidades narnianas, novidades de C.S. Lewis. E hoje nós vamos conversar sobre uma categoria específica de livros de Lewis, que é um livro devocional. Como eu trago então essa resenha mega especial, já começa esse vídeo deixando seu like antes de começar, porque pode ter certeza que vai ser um vídeo muito bom. Já deixa seu comentário aqui, comenta um leão, comenta um emoji que te lembra C.S. Lewis. E se inscreva no canal, porque é de graça e você ajuda muito a gente. C.S. Lewis tem uma infinidade de obras, né? E ele é muito conhecido por suas obras de fantasia, como as Crônicas de Narnia, que voltou a ganhar muita força desde o ano passado com o relançamento das obras. Aqui no nosso quadro já tem vídeos de todas as obras, de todos os filmes, de todas as edições. Então, é digno de maratona o nosso quadro T.T. Lewis. E, na verdade, então, C.S. Lewis escreveu obras de fantasia, escreveu ficção, como a trilogia cósmica, e escreveu também muitos livros devocionais, os quais tem várias resenhas aqui pra vocês. Cristianismo Puro e Simples, Abolição do Homem, Carta de um Diabo a Seu Aprendiz, que entra até com... tem um pezinho ali na fantasia também, na ficção. E escreveu, inclusive, ficção mitológica, como até que tenhamos rostos. Porém, C.S. Lewis também escreveu livros devocionais, como George MacDonald, que nós já temos aqui no nosso canal, e Preparando-se para a Páscoa. E um livro super recente, que é o Reflexões sobre Salmos, que eu falei pra vocês que parecia que ele tinha aberto uma nova categoria, como a categoria de estudo bíblico, né? Mas podemos chamar também de um livro devocional. E sim, agora faremos a resenha completíssima de O Assunto do Céu, um livro devocional de C.S. Lewis. E a partir de agora, eu conto tudo sobre ele pra você. Vou começar mostrando a edição, como eu gosto de mostrar em todos os vídeos, que então segue a nossa edição especial publicada, com toda a padronagem da Thomas Nelson Brasil. Esse daqui tem uma capa amarelo bem fluorescente, tá? E esse verde, que muitas vezes, quando o ambiente está mais escuro, se confunde um pouco com azul, tá? Então, amarelo com verde. E aqui do lado, sim, nós temos azul. O que eu achei diferente, porque aqui não é tudo da mesma cor, né? Mas é uma capa super chamativa, assim, uma capa muito alegre. E um livro muito bonito, os contrastes aqui. E aqui, então, nós temos uma caixinha de correio, o que eu acho que faz total sentido com a proposta do livro, de vários trechos, né? Parece que são várias cartas, assim, de Lewis. Então, aqui nós temos o padrão de sempre, da Thomas Nelson Brasil, com os arabescos aqui. Só que esse livro aqui é muito diferente, porque não estamos falando de uma obra original, em que C.S. Lewis escreveu, da forma com que está aqui. Talvez você tenha reparado que é um livro bem grosso aqui nas minhas mãos, né? É um livro de 427 páginas, é um livro bem grande, mas exatamente porque vai passar o ano todo com você. Vamos lá, que eu adoro ler prefácio de livros. E no prefácio de O Assunto do Céu, nós temos, então, o Walter Hooper conversando conosco, explicando o que será essa obra aqui. Walter Hooper conheceu, na verdade, C.S. Lewis em 1963. E ele foi secretário do Lewis por pouco tempo, porque logo depois nós tivemos a morte de C.S. Lewis, né? Mas, depois da morte de Lewis, Walter Hooper ficou encarregado de publicar muitas obras póstumas de Lewis, assim como foi com O Assunto do Céu. E, na verdade, no prefácio, o Walter Hooper já conta que ele foi convidado a fazer, então, esse devocional, que acompanhasse as pessoas com o escrito de Lewis durante um ano completo. Então, Hooper organizou, editou e publicou muitas obras, cartas, poemas, ensaios de C.S. Lewis e foi convidado, então, para publicar O Assunto do Céu em 1984. O Assunto do Céu chegou aqui no Brasil apenas em 2019 com a publicação dessa edição aqui pela Thomas Nelson Brasil e a ideia, então, é um devocional anual. Só que o devocional anual foi feito a partir do calendário litúrgico. O ano litúrgico, conhecido também como calendário litúrgico, é um ciclo anual que segue as manifestações e celebrações religiosas, principalmente da igreja católica, ortodoxa, anglicana e algumas igrejas protestantes. E esse ciclo anual segue, então, vários eventos da vida de Jesus Cristo, começando pelo advento, que começa quatro semanas antes do Natal. Então, nós temos o tempo do advento, o Natal, dia 25 de dezembro, e depois da origem, da início ao tempo comum, que vai até a quaresma. A quaresma é um tempo de preparação e penitência para a Páscoa e aqui o livro trata a quaresma e a Páscoa como datas que podem, que são flexíveis em relação a datas, não é como 25 de dezembro, né? Esses períodos sempre podem ser mudados e depois, então, da origem ao segundo tempo comum, a segunda parte, fechando, então, o nosso ciclo anual. Esses tempos diferentes são marcados por diversas celebrações, leitura de textos específicos, cores diferentes, então, Walter Rupert seguiu esse ano litúrgico porque Lewis honrou muito essas celebrações. Aqui, logo na introdução, ele diz que, a rigor, o ano litúrgico começa com o primeiro domingo do advento, cujo significado é a vinda de Cristo. A época de Natal atinge seu ápice no dia 6 de janeiro, no dia de reis, que é a celebração da manifestação de Cristo aos gentios na pessoa dos magos. O fato de seguir o ano litúrgico dá sentido à estruturação de todo o livro. Não se preocupem, pois o livro começa dia 1º de dezembro e o que nós encontramos aqui, então, são coletâneas de textos de C.S. Lewis. Durante o ano todo, Walter Rupert separou um trecho de uma obra específica por dia de C.S. Lewis. Esses trechos podem ser trechos pequenos, podem ser trechos de duas páginas, podem ser ensaios, pedaços de outras obras que são publicadas individualmente de C.S. Lewis, mas que aqui nós encontramos, então, apenas um trecho. Essa diferença de tamanho é justamente porque, muitas vezes, o Walter Rupert separou um trecho pequeno, que já é o suficiente para que você medite o dia todo, ou trechos maiores em que precisa desenvolver e discorrer mais sobre o assunto. Então, aqui nós vamos encontrar trechos de cristianismo pura e simples, cartas de um diabo a seu aprendiz e tantas obras renomadas de C.S. Lewis. E, além disso, como eu mencionei, existem algumas celebrações do ano litúrgico que são datas móveis. E essas datas móveis são encontradas ao final do livro para que você leia na data móvel daquele ano, como, por exemplo, a celebração de Páscoa. Então, olha só, você tem o ano todo aqui datado e aqui no final nós temos datas móveis de jejum e celebração. E os trechos estão aqui. Sexta-feira santa, sábado de Aleluia, Páscoa. E o legal é que cada trecho do livro todo tem ao final de onde foi retirado, como, por exemplo, esse do sábado de Aleluia foi retirado do livro Milagres, do capítulo 14. Aqui, um exemplo do dia 20 de maio, que é o Divórcio do Céu e do Inferno. Tem aqui um grande trecho de O Grande Divórcio, logo do prefácio. Então, ele sempre identifica de qual obra era aquele trecho, o que é bem legal para a gente ter como referência. Até se você não conhece as obras do autor, do C.S. Lewis, você lê aqui, gostou, já corre para a obra original. Então, sim, é um devocional datado, mas não tem o ano. Você pode ler todos os anos, se você quiser. E fica aqui meu convite para lermos juntos no ano de 2025. Que tal a gente ler um pouquinho de C.S. Lewis todos os dias? Porque este é um livro que eu ainda não li por inteiro, apesar de já ter lido a maioria das obras que estão aqui inclusas. E talvez a pergunta final seja, ok, por que o nome do livro é o assunto do céu? Walter Rupert comenta bastante sobre Cartas de um Diabo a seu Aprendiz logo no prefácio. E ele cita uma frase muito clássica que fui pesquisar, está escrito na carta de número 22 de Cartas de um Diabo a seu Aprendiz. De acordo com C.S. Lewis, a alegria é um assunto sério no céu. Então, o assunto do céu é sobre alegria e é sobre você passar um ano todo lendo diariamente ao Deus que C.S. Lewis tanto amou. E fala pra mim se esse livro não reflete alegria, não remete à alegria, né? Azul com verde e com amarelo, cores vibrantes, cores alegres, que falam de assuntos alegres e puxões de orelha, assim como C.S. Lewis sempre fazia com a gente. Gostou dessa resenha? Gostou dessa obra? Deixa seu comentário. Me conta aqui se você já conhecia o assunto do céu, se você já fez o Devocional de um ano, se você pretende fazer agora que você conheceu a obra. E sabe? Vai me acompanhar em 2025, sim. E eu te convido a te acompanhar também. Vai comprar o livro aqui, ó, na descrição. Já tem o link do TT de associado, pois comprando pelo nosso link, você ajuda o canal a crescer sem custo adicional pra você. E outras formas de você nos ajudar estão aqui. E você pode começar agora, clicando e se inscrever, se você ainda não for inscrito, ativando o sininho pra não perder as notificações e deixando aquele like, caso você ainda não tenha deixado no começo do vídeo. Eu sou a Gabi, lá do canal Falei Com Amor, e se você não conhece o meu trabalho, eu te convido a conhecer. Em faleicomor.com.br tem tudo o que eu faço, tem clube do livro, tem podcast, tem bíblia que eu lancei. Então, assim, fica de olho e me siga no Instagram, arroba Falei Com Amor, porque lá eu converso com vocês todos os dias. E sim, tem novidade mês que vem, e eu com certeza te espero por aqui. Boas leituras e um beijo da Gabi. E aí E aí E aí E aí Obrigado.